Você, próximo da notícia, Jornal da Onda. Nós estamos aqui na MG 050, próximo ao corpo de bombeiros, e onde está acontecendo uma paralisação dos motoristas de caminhão. A gente falou aí no Jornal da Onda, mais cedo, sobre a insatisfação deles com o aumento do diesel, e agora eles estão se manifestando aqui, muitos caminhões parados aqui ao longo da MG 050, em frente aqui ao posto Brazinhos. Eu vou falar com o Sargento Júlio, da Polícia Militar Rodoviária, que já está aqui dando um apoio. Bom dia, Sargento Júlio. A partir de que horas que começou essa manifestação aqui na MG 050, próximo ao corpo de bombeiros? Pois ele é. A manifestação começou por volta de 8h30 da manhã. Alguns veículos começaram a parar os demais caminhões aqui, né? E já tem uma grande... teve uma atenção boa, né? Já tem uma grande quantidade de caminhões aqui que aderiram a esse movimento. Sim, eles não estão forçando a nenhum condutor, nenhum veículo parar, né, Sargento? Isso mesmo. Até porque nós conversamos com os organizados hoje da manifestação, né, do movimento, que o fluxo de trânsito tem que ser livre. Eles estão parando os caminhões de carga somente, convidando eles para participar dessa movimentação, que inclusive nós temos notado que está sendo, está tendo, assim, voluntário dos motoristas, né? Mas nada obrigatório. Sim, está sendo uma manifestação pacífica e, como o senhor disse, os caminhões, a adesão está aumentando. O senhor acredita que ao longo do dia vai aumentar ainda mais? É, possivelmente. Nós acreditamos que a adesão vai ser maior. Até porque tem um pouco espaço de tempo, né, que se iniciou. Mas ela está se transcorrendo dentro da normalidade, pacífica, com fluxo de trânsito para veículos pequenos, ônibus, cargas perecíveis, ocorrendo normalmente. Sim, qual é a previsão de continuar essa manifestação aqui na MG 050? Roseli, nós não temos nada formal que fala dessa previsão, né, de tempo. É, tivemos conversando com essas lideranças do movimento que alguns disseram que permanecerão aqui até uma resposta do governo federal referente aí a essa questão que eles estão pedindo aí, que é o preço do combustível. Ok, gostaria de agradecer então as informações que o senhor nos passou e, mais uma vez, avisando aí a todos os condutores que estão passando aqui pela MG 050 que redobrem a tensão, diminuem a velocidade, porque este trecho está tanto de um lado quanto de um outro somente meia pista para o trânsito. Isso mesmo. A gente pede aí de lá redobrar a tensão, tenha cuidado, mas que o fluxo está transitando normalmente, né, sem nenhum imbecilho e que a manifestação se ocorra pacificamente. Você, próximo da notícia, Jornal da Onda.